Olá, muito bem-vindos, está começando mais um programa Jan Rios Entrevista. E olha, o meu convidado de hoje tem um currículo muito extenso, então para poder apresentá-lo vale a pena, eu separei alguns momentos importantes da sua carreira. Por exemplo, ele começa sua carreira ao lado de Chicanizio, Zé Vasconcelos, em 98 ele ganha o prêmio da Multishow de Bom Humor. O garoto também entrou para o Guinness Book ao contar 2.131 piadas em 38 horas quase que ininterruptas. Atualmente está em cartaz com um espetáculo que tem dado que falar e viajando pelo Brasil inteiro, um milhão de anos em uma hora, ao lado desse grande e talentosíssimo Bruno Mota. É, sou garoto. Obrigado. Você é um garoto. Tudo bem, obrigado. Então, sou garoto. Bruno, conta para a gente. Primeiro, muito obrigado por ter participado, vir aqui na internet. Você tem uma relação muito bacana com a internet, mas para a gente entender, você já falou em diversos programas, mas aqui na Flix não. Quando que surge o desejo de ser artista? Quando o Bruno Mota identifica que é um artista e que tem algo diferente ali e era voltado para o humor também? Nunca fiz outra coisa. Eu nunca tive um trabalho igual as pessoas têm. Nunca bati cartão. Minha carteira só foi assinada pela primeira vez ano passado na Globo, quando eu fui ser redator. Até então minha carteira... Tenho 15 anos de carreira e nenhuma folha da carteira de trabalho preenchida. Eu não sei nem por que eu tenho carteira de trabalho. Precisa. Eu nunca precisei, eu não lembro por que eu tirei. Eu acho que eu ia ter... Eu fiz um estágio na Assembleia Legislativa de Minas, na comunicação. Quando eu fazia, eu me formei em faculdade de comunicação. Então eu acho que eu tirei a carteira de trabalho para resolver isso. Ah não, claro, não. Eu tirei a carteira de trabalho para ter o DRT de ator, quando eu tinha 15 anos. Por isso que eu tenho carteira de trabalho. Agora, quando... Eu tenho o DRT de ator, de jornalista e de mais outra coisa que eu não lembro. O menino é super completo. Agora, Bruno, quando começa de forma profissional, assim, quando... Porque ninguém já acorda em identificar que tem um dom e vai parar na Rede Globo. Você tem uma resumida boa. Agora, quando que você fala, poxa, está rolando uns convites, meu nome está correndo, uma entrevista daqui, outra dali. Quando que você sente esse momento? Ah, bom, eu sempre fiz isso. Fiz teatro juvenil, em BH, fiz festival. Então, mesmo com 14, 15 anos, e aí tinha patrocínio, a gente corria atrás de patrocínio para fazer festival grande, com um monte de colégios. Eu acho que... Comecei a fazer teatro profissional, é, desde que eu tenha um DRT de ator. Eu tenho um DRT de ator desde 92, acho. Mas eu ganhei o prêmio como comediante sozinho em 98. Em 98, né? Eu tenho 15 anos de carreira como comediante stand-up. 15? Quanto tempo tem em 98 para cá? Ah, 14, 15. Quanto tempo tem, produção? É isso, né? Produção serve fazer conta. 14, 15. É isso. São muitos anos de carreira. Não, produção tem que fazer conta. Cadê? De 98 para 2014. Quantos anos são? 17 anos. 17 anos? Não, produção, tá errado, é muito tempo, é quase, é tipo 5 anos, tá errado. Eu sou super novo. É muito tempo de carreira. Bruno. Eu vou começar a mentir. Para. São muitos anos de carreira, a gente se perde, são muitos, muitos anos. Eu tenho 17 anos de stand-up. Quem tá chegando agora, o nosso programa hoje recebe humorista... Eu tenho 17 anos de stand-up, tem pessoas que têm 18 anos e acham que o stand-up começou agora. É, quando você fazia stand-up, eu era uma criança. Foi quando você já estava fazendo. Eu nasci em 87. Não, você não nasceu em 87. 87. Você é uma criança. É sério. Eu sou uma criança. E essa criança está ao vivo ao lado desse talentosíssimo Bruno Mota. E claro que você pode interagir em tempo real. Você que já está aí no site da TV mais acessada da web, é só entrar aqui embaixo e mandar sua pergunta ao vivo em tempo real. E aí você passa a se comunicar com o Bruno Mota. Ao contrário da TV, que você não pode interromper a conversa aqui, você pode. E é muito bem-vindo à sua pergunta. Bruno, me diz uma coisa. As vertentes do humor. O que não é legal no humor? O que é legal no humor? O que de repente você não gosta de ver no humor, fazendo um parado do humor brasileiro? Como espectador, eu gosto de me forçar a ver tudo. Mesmo que eu não goste, é bom ter experiências, saber o que estão fazendo, o que me agrada ou me desagrada, mas ver eu vejo tudo. Agora, qual que é o limite do humor? Não tem. Não tem? Não. As pessoas ficam chateadas. Depende do que você quer. O que você quer atingir, quem você se preocupa que fique chateado, não fique. Mas é muito novo isso de ter problema para fazer humor, né? Isso passa já daqui a pouco também. E você já teve alguma saia justa de ter feito uma piada mal colocada? Por que não? É humor, é certo, é sorriso, né? É um trabalho, é para as pessoas se divertirem. Tem comediante que quer ter problema, né? Tem comediante que quer ter problema. Às vezes você vai ver a ficha corrida e você vê que o cara, ele também, assim, ele é profissional, ele quer ter problema. Todo dia que quer. Ele quer encontrar o inimigo por dia. Não é o meu caso. Tu não monta, só faz amizades. Não, não é só amizades, assim. Mas a gente tem que falar coisas. Você sabe disso, claro. Mas a gente tem que aproveitar que as pessoas, quando ouvir a gente, estão prestando atenção para dizer algumas coisas que a gente acha que seria interessante que elas ouvissem. o que não quer dizer fazer inimigos, né? Ah, vocês... Não tem a ver. Uma coisa com a outra. Bruno, tem um quadro no nosso programa que se chama Segue ou Não Segue, tá? A gente vai soltar personalidades ali e você vai dizer se segue ou não e por quê. Será que eu já sigo? E se eu já segui as pessoas? Você pode deixar de seguir ao vivo também. É? É brincadeira. Vamos ver. A primeira personalidade... Eu sigo. É o Danilo ou não? É o Danilo. Olha, eu sigo o Danilo. Comendador Danilo. Eu sigo o Danilo. Segue por quê? Porque eu conheço o Danilo. Deixa eu ver quantos anos eu conheço o Danilo. Eu fui trabalhar na Disney em 2006, então eu devo conhecer ele desde 2005. Faz 10 anos que eu conheço o Danilo. Então eu sigo ele há 10 anos. Não existia nem Twitter quando eu conheci o Danilo. Nossa. O Danilo não usava nem boneco. Ele usava o chapéu de peruano, assim. Verdade. No frio, ele tem frio na orelha e na cabeça. Por isso que ele usa boneco. Segue, já segue. Eu sigo, eu sigo o Danilo no Instagram, no Twitter, no Facebook, já sigo. Ah, vocês são amigos. Eu tenho o telefone do Danilo. A produção pegou super leve. É. Não sei, não sei. Bom, vamos ver a próxima personalidade. Será que Bruno Mota segue ou não segue Luan Santana? O Luan Santana, deixa eu ver, deixa eu pensar se eu sigo ele de verdade. O Luan Santana, pode conferir? Pode ter cola, professor? Você não sigo Luan Santana? Eu gosto muito do Luan Santana. Acabei de fazer um trabalho associado à produtora que estava fazendo um comercial dele. Fui dar uma força no VT, ficou muito legal. A produtora que ela é lá do Raoni Carneiro. Deixa eu ver se eu não sigo o Luan Santana, hein? Ele está conferindo em tempo real se ele segue Luan Santana. É, estou vendo se eu... Eu sei que é para dizer se eu gosto ou não gosto, eu não quero ver se eu sigo o Luan Santana. De verdade. Deixa eu ver. Luan Santana. Atenção. Olha, gente, eu não segui Luan Santana, mas agora eu vou ser um dos 5 bilhões, 323, 455, 456. Olha só. Então agora eu sigo o Luan Santana. Eu gosto do Luan Santana, sabia? Porque acho que uma roupagem... Tem músicas boas, né? Ah, mas ele dá uma... Eu gosto muito de música sertaneja, de raiz, porque é muito legítimo, né? É. Eu comecei minha carreira, um dos meus começos de carreira foi trabalhando com o Saulo Laranjeira, que na praça ele faz deputado do João Plenário. Mas além do João Plenário, ele tem uma dezena de outros personagens, dezenas mesmo, são dez personagens, do sertão, do interior, ele tem a Vé Messina, que é uma dessas velhas da roça, o Geraldinho, que é o caipira esperto que conta casos, o Zé da Silva, que na verdade é aquele matuto, que não é o cara que conta casos, assim, é o matuto que tem sempre um conselho. O que ela é, que é tipo o jovem do interior. E ele teve um programa durante muitos anos na TV mineira, na SP Teoterose e na TV Mina, chamado Arrumação. E o Arrumação é como um som Brasil do interior mesmo. Então lá eu conheci, além de conhecer todo o Clube da Esquina, né? Eu conheci um monte de duplas sertanejas, caipiras, e isso é muito legal. Agora, o Lua Santana é uma outra coisa, né? Como é que você faz chegar a essa música com essa mesma... Quando você fala de música caipira, o cara tá falando de um sentimento dele. Sim. É por isso que tem uma conexão. É uma música com lágrima, né? Sim. E sentimento sempre conecta com quem tem do outro lado. Sim. Agora, como é que você muda a roupagem e consegue chegar numa juventude que não tem a vivência? É verdade. Porque uma grande parte da juventude hoje não tá no sertão. Uma grande parte da juventude hoje tem que chegar no colégio, pegar ônibus e se apaixona no colégio e é jovem e quer ir pra balada. Tem acesso a essas histórias só em reportagens especiais, né? O sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo, mas a roupagem é diferente. E o Luan conseguiu... Outra coisa interessante do Luan Santana, ele é o nosso Justin Bieber, né? Ele começou na internet. Ele começou na internet? É, ele começou na internet. Ele era um molequinho. Pois é. Sucesso da internet. Daqui a pouco a gente vai falar mais da sua relação com a internet, que é uma relação muito estável, né? Ah, eu amo você, internet. Você gosta muito da internet, sabemos. O quadro continua, segue ou não segue a próxima personalidade? Será que Bruno... Eu sigo o Pochá. Sogue. Fábio Pochá. Sigo o Pochá. E por quê? Também, porque eu conheço o Pochá há mais tempo do que o Danilo. Sabe quando eu conheci o Pochá? Eu estava começando minha carreira aqui em São Paulo e ele veio fazer num show que eu tinha com a Marcela Leal, num bar chamado Eugênia. A gente fazia todos os sábados. Ele não tinha como fazer o show dele aqui. E ele veio fazer em Fraturas, ele e o Paulo Gustavo. Olha só. E eu tinha certeza que eles eram um casal. Mas eles não eram! Mas a gente tinha certeza. A gente nem perguntou. Tanta certeza que a gente tinha. Mas não era um casal. O Pochá está casado já pela sei lá qual vez agora. Agora ele está casado com a Rully. E o Paulo Gustavo, né? Também conheço o Paulo Gustavo da mesma época. Sigo o Pochá. Imagina o Pochá, um cara que produz comédia a todo instante. É legal seguir o Pochá. A gente pegou super leve com você, Bruno. Não sei, tem mais não? Até porque tem. A gente está quase terminando. Vamos ver, ó. Chega, é vara? Não sigo. Sabrina. Deixa eu ver se eu sigo a Sabrina. Ah, sigo. Gosto a Sabrina. Gosto. Incrível até. A trajetória dela é... Quando as pessoas acham que reality show é um programa que não tem qualidade. Por méritos ou desméritos, gostam ou desgostam da atração. Tem sempre alguém que a gente dá para se destacar em qualquer lugar. É a prova de que carisma, ou talento, ou trabalho duro, a pessoa pode se destacar de qualquer lugar. Ela pode virar ou uma atriz renomada, como a Grazi Massafera, ou uma comunicadora de auditório, tipo a Sabrina. Ou apenas um ex-participante de reality. Ou um empresário, alguns viraram empresários, movimentam milhões, ou só voltar para casa. A lembrança de ter participado. O nosso quadro terminou já, né? Ou tem mais uma personalidade? Tem mais uma personalidade. Bruno, segue ou não segue? Tá, tá. Trabalhei com ela na MTV. E antes da MTV também, porque eu assisti a ela no Avacalhados, que era o espetáculo de improviso que ela tinha antes de fazer o... Ela fazia o quê na MTV? Ela fazia o quinta categoria em o Comédia. Ei, Tatá! Um beijo para a Tatá. Ela vai cantar agora. Ah, você segue todo mundo. Mas é que eu sigo essas pessoas. Fora o Lula Santana, o Lula Santana era o único que eu não seguia. Porque a gente pegou o Superleve também. E você queria o quê? Porque você é um querido. Ninguém ia colocar aqui figuras polêmicas. Mas eu sigo todos. Você é um querido. Mas mesmo as pessoas... A gente é importante seguir todo mundo. Quem é uma pessoa polêmica hoje? Como chama aquele deputado? O Feliciano. É, mas tem que seguir. O Feliciano, o outro lá. Como chama ele? Bolsonaro. Tem que seguir. Tem que saber o que a pessoa está fazendo. Mesmo a pessoa que a gente discorda. Tem que acompanhar. Pra estar atualizado. Quem eu não seguiria? Deixa eu ver. Uma pessoa bem má. Quem você não seguiria? Fala pra gente. Dá um nome aí, vai. Ah, não sei. Eu não seguiria uma pessoa que seja desagradável. Gente. Você que está chegando agora, estamos ao vivo recebendo hoje o comediante. Porque ele faz tantas coisas, mas é comediante sim. Bruno Mota. E claro que você pode interagir porque estamos ao vivo, em tempo real, para todo o planeta, através da Flix TV, a TV mais acessada da internet. Bruno, essa história do Guinness, conta pra gente. Tem muita gente que não sabe. Está te vendo pela primeira vez. Você já apontou em vários programas, a gente sabe disso. Mas conta, já contou sim, pelo amor de Deus. Nunca contei. Como entrou no Guinness e a segreda? Quando você recebe o convite? Fala pra gente. Você não recebe. O que é? Ah, porque o Guinness fala sentado na cadeira dele e você propõe. Ou você quebra um recorde que já existe, que é a maior parte, na verdade, a grande maioria. E você ainda tem essa opção de propor um recorde que não existe, que foi o meu caso. Não existia na época, agora existe. Que é isso. Você entra lá, você pode já ter um recorde e não sabe, se você tiver a comprovação. No caso do esportista é muito fácil, né? Você basta participar de uma competição oficial. e qualquer competição oficial tem registro oficial dos tempos, enfim, dos desempenhos. Ou você propõe um novo recorde, assim, a maior número de câmeras equilibradas no nariz. Inventei esse recorde. Pode? Você fala, pode. Queremos que você prove assim, 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 assado. Vamos quebrar o recorde de fazer um programa na internet. 24 horas de interruptas ao vivo, imagina 24 horas de entrevista. Tem que ser mais de 24 horas porque já tem as maratonas televisivas. Mas, com certeza, se você fizer um... Vamos atualizar mais aí sobre esse assunto, para poder participar. Liga para o Guinness. Vai que um dia eu entrei no Guinness também, já pensou? Que chique. Bruno Mota. Bruno, fala para a gente da tua peça, que está em cartaz, que é um sucesso. E eu não fui assistir ainda e... Por que você não foi? Tamanha curiosidade, porque você fala tanto do cenário, você fala tanto da trilha. Eu vou sem... Você sabe que é corrido. Mas eu vou... Ah, mas tanta gente vai, que eu sei que lota a plateia. Fala para a gente dessa versão que você trouxe da Broadway, conta para a gente. Agora a gente vai entrar em cartaz no Rio de Janeiro. A gente estreia no shopping no Teatro Leblon. Você fez uma temporada em São Paulo agora? Fiz no Teatro Leblon. Quanto tempo, Bruno? Uma temporada, três meses. Três meses? Uma temporada. Tá. No começo do ano e agora a gente vai para o Rio, Teatro Leblon. E tem algumas viagens. A gente já fez algumas. A gente fez Roraima, São Mateus, Vitória. Agora a gente vai fazer BH, Itajaí, Joinville, Goiânia, Curitiba. E o mês inteiro no Rio de Janeiro, no Teatro Leblon, um milhão de anos em uma hora. O espetáculo que eu vi na Broadway, então eu posso falar para você que é bom porque eu vi. Não era eu fazendo, mas eu achei o espetáculo muito bom. Então eu posso falar para você que é bom porque eu vi. E desperta uma curiosidade, né? Saber o que é isso. Ah, é contar a história do mundo em uma hora, né? É. Primeiro que é bom porque a pessoa já sabe que o tempo vai durar. É uma das histórias mais peculiares, assim. E a história do mundo. São assuntos diversos, né? Assuntos diversos do dia a dia. Não, não. É a história do mundo. Caramba. É, é a história do mundo. Desde o surgimento do mundo até o dia de hoje. Você vai ter que ir para o Rio para assistir? Semana que vem até a semana que vem. Você volta para São Paulo, claro. Volto para São Paulo. Quero muito voltar. Mas agora a gente está no Rio. Quero ver. Mas eu vou até o Rio. Então quando a gente estiver em São Paulo, vou assistir. Porque depois não está mais, sabe? Você vai ficar perguntando quando volta. A gente fala, mas já teve. Eita, já teve e tu não foi. Agora só no Rio. Bruno, tua relação com a internet. Vamos chamar um vídeo teu. Um dos vídeos, né? Porque tem vídeos que tem mais de 4 milhões de acessos. É uma loucura. É recorde total. Vamos chamar um vídeo do Bruno em algum momento. De repente, acho que show. É isso? Não sei. Deixa eu ver. Vamos soltar. O que é? Vamos ver. Estão vendo a Fazenda? O Big Brother da Record. Já viram? Ai, gente. É o pior, melhor elenco de todos os tempos da TV brasileira. É muito bom. Tá lá a Denise. Eu adoro entrar no site porque tem a profissão das pessoas. Por exemplo, tem a Denise. Eu não sei quem é a Denise. Eu entrei lá no site e tava a profissão. Furacão da CPI. Boa profissão. Não é que a pessoa forma em furacão, né? Mas se ela é formada em furacão, a Nanda Gouveia é pós-graduada. Se a profissão dela é furacão da CPI, a profissão do Yudi é qual? Gritador de Playstation? Tá lá o Gominho. O Gominho que era do Muito Mais, da Garestele. Parece uma samambai que engoliu o tapete. Tá lá o Ivo Meirelles, pai do CQC, Maurício Meirelles. Ex-presidente da Mangueira. Aí tem uma frase dele boa no site. Fala assim, eu gosto de mulher natural. Com seio e nádegas naturais. Mas como qualquer uma. Tá com sorte, hein, Gominho? A Rita Cadillac. É, é, é. Tu achou que fazer filme pornô era o mais baixo da carreira? Não é, não. Sempre existe a Fazenda. E ela tenta comover. Ela fala que tá lá pra pagar a escola da neta dela. A neta dela deve se chamar como Bianca Velotrol, né? Ela tá lá pra pagar a escola da neta. Ela fala assim, eu tenho uma relação muito ruim com dinheiro. Então eu entrei aqui pra ganhar o prêmio e pagar a escola da minha neta. Comprar uma casa e comprar uns cachorros de rua. Sabe por que você tem uma relação ruim com dinheiro, Rita? Porque você paga por coisas que são de graça. A Fazenda é onde as celebridades vão pra morrer. Tem a mulher filela. Acabaram as frutas, as carnes. Mulher filé, já deve ter mulher lombo, mulher picanha. Quem mais tá na Fazenda? Vocês lembram alguém aí? Quem? Andressa? Ah, tá a Andressa e a Adriana e a Espaniquete. E a outra é vice-miss bumbum. Você saiu e tá bombada, campeã, deve ser... Muito bom. Agora, de fato, você não faria Fazenda, né? Não, jamais. Não? Não, jamais faria. Acho que nem convidam. Nem convidam. Por quê? Porque eu não faria. É, porque eu conheço as pessoas que trabalham lá. Então, eles já sabem o que eu não faria. Nem chega o convite. Não. Você nem sai naquela lista lá quando começa a exploração. Sempre sai. Sempre não. Mas eu já saí três vezes. As inscrições já te colocaram ali, supostamente. Já. Já apareço na lista. Vejo as pessoas comentando o que achariam de mim. Quando a gente vê... As pessoas falam de televisão, né? Nossa, se essa pessoa entrar. Eu sempre saio. O Rabin sempre tá nessas listas. Tem sempre um comediante, né? Eles sempre tentam ter um comediante na Fazenda. Porque já teve a Nani, já teve o Capela. Dá um ritmo legal mesmo. O Carlinhos, do Pânico, na primeira. Então, eles sempre colocam algum comediante. O Sérgio Malandro. Então, sempre tem o meu nome. Eu já vi. O do Rabin, eu já vi. Quem mais já apareceu? O do Oscar, eu já vi. O do Rafinha, sempre aparece. Até fizeram uma pergunta aqui que não tava no nosso Segue ou Não Segue. Quem foi que fez? Foi a Carolina. Ela perguntou se você seguiria o Rafinha Bastos. Pelo menos claro que seguiria a Carolina. Sim, o Rafinha é uma pessoa legal. Não, o Rafinha é super polêmico. Também é uma pessoa importante de seguir, né? Porque ele gosta de causar, né? Ele causa. Ele é desses que gosta de quebrar estruturas. Agora, a tua relação com a internet. Hoje, você ainda tem o hábito, dá tempo. Existe essa relação de você ligar a tua câmera, essa coisa mais intimista, e falar direto com os internautas? Ou depois de produções e convites, não vola mais? Na verdade, assim, a gente tem que ficar atento na internet. Porque vai mudando, é muito rápido como muda o jeito de se comunicar com as pessoas. Então, já foi assim como você falou, né? Abri a câmera, e aí muda pra fotografar e colocar no Instagram. Aí agora muda pra seis segundos que você edita e coloca no Vine. Então, você vai ficando atento como muda o jeito de produzir o conteúdo ou o jeito que a pessoa consome aquele conteúdo. Mas ainda tem um vlog sobre vídeos de internet, com um canal só pra isso, chama Fórmula 404. Então, a gente fala dos vídeos virais toda semana. Toda semana eu tô na internet de alguma forma. Hoje em dia é o lugar pra você estar. Tem mais de 200 vídeos de stand-up meus no meu canal do YouTube. Com milhões de views. Você já conseguiu, é quase que impossível, né? Fazer um cálculo de todos os views, de todos os vídeos. É, porque na verdade... Dá pra ter uma noção, Bruno? Não, porque as pessoas hoje em dia, elas reproduzem o conteúdo, né? Então, vai dali pro Facebook de alguém, ou vai dali pro canal de outra pessoa. Ou mesmo as participações que eu faço em televisão e faço stand-up, alguém já também já sobe pro canal de outra pessoa. Então, esse total é incalculável mesmo. Porque tem vídeo teu com mais de 4 milhões. É, só no meu canal. Então, imagina os que não estão no meu canal, né? Os que eu não tenho domínio. São mais alguns outros 4 milhões e milhões e milhões. Nossa, é. Simplesmente você não sabe mais quanto tem. Terra de ninguém, né? E ele está aqui ao vivo pra interagir. Mande a sua pergunta. Já já eu vou ler. Tem muitos beijos, muitos abraços e elogios. E que te ama, e que te ama, e que te adora. Mandem perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu achei curiosa, Bruno. Eu saí aqui toda hora. Eu vou daqui pra produção, porque estamos ao vivo. Eles vão colocar aqui que eu saí toda hora. Na caixa de nada. É, do sistema. E eu ia ler uma pergunta bem curiosa sobre um grupo de humor que fizeram, enfim, uma pergunta quente. Vamos agitar. Bruno, além... Chegou? Já temos a pergunta. Aqui, pronto. Ah, é todo um sistema mesmo. É o Twitter. Não, é o próprio sistema da TV. As pessoas interagem em tempo real. Quer mandar sua pergunta também pro Bruno? É só vir aqui embaixo. Você manda aí e chega aqui. Ó, o João fez uma pergunta e meio que um comentário meu também. O que você acha do humor que fizeram de Maomé e depois foram assassinados por terroristas? É a pergunta do João. É, é lamentável. É lamentável, né? É uma prova de que... Às vezes acho que essas coisas têm que acontecer pro resto do mundo perceber a que ponto chegamos, né? Porque, na verdade, isso se tornou uma defesa dos humoristas. Ele olha o que estão fazendo. Vamos parar. Então, a gente tem que aprender, né? A gente tá aqui pra aprender. Então, tudo que acontece, a gente tem que aprender. É isso? Legal. Bruno, além de ser comediante, de dar palestras, de fazer muita graça, você também escreve? Escrevo. É a primeira coisa que eu faço. É a primeira coisa. É a primeira coisa que eu fiz. Hoje você ainda escreve pra Rede Globo ou não mais? Não. O contato acabou agora. A gente fez Divertix. Ficamos num grupo de criação, dirigido pelo Cláudio Torres Gonzaga. E o Cláudio tinha dois projetos e eles não foram aprovados. Mas pode ser, em qualquer momento a gente pode voltar. Mas nesse momento não estou mais na Globo. Mas gosta e é o teu ofício também. Escrever. Bom... Eu fui da MTV pra Globo. Tem gente de Campo Grande. O Flávio diz que você é muito bom. É muito bom. Adoro Campo Grande. Toda vez que eu vou pra lá eu dou um jeito de ir pra Bonito. Bonito é bem bonito. Nunca foi. Muito bonito. É. Não foi, vá. Bonito. Não sei se o Flávio de onde ele é, mas vá pra Bonito, Flávio. Vamos lá conhecer. Ó, tem uma pergunta da Flavinha. Ela pergunta, ele já fez piada, o mesmo assunto, de Maomé ou de religião e ficou com medo? As perguntas polêmicas, gente. Não, eu não tô com medo de lá nenhum. A Flavinha. Não. Se você em casa tem medo, não tenha medo de nada. Medo não leva as pessoas a lugar nenhum. Nenhum. É... Deixa eu ver se eu já fiz piada... Eu provavelmente já fiz piada de religião porque eu já fiz piada de tudo. Minha profissão é fazer piada. Não sei se eu já fiz piada com Maomé. Já. Imagina, eu faço espetáculo um milhão de anos em uma hora. A gente conta a história do mundo. A gente conta a origem... Deve ter alguma passagem, com certeza? Não, tem. A gente conta a história do Oriente Médio. A gente conta a história de Maomé. A gente conta a história de todas as religiões no meio do espetáculo. Tô tão curioso pra ver esse espetáculo. Tem um bloco sobre o Oriente Médio. Que legal. Faço piada. Não só tem piadas que a gente faz, porque o olhar brasileiro sobre esse assunto, como vieram de lá, né? É um espetáculo do Jerry Seinfeld, o original da Broadway. Então, essa piada foi feita lá. Bruno, são muitas mensagens. Você que está chegando agora, mande a sua também aqui embaixo, na parte de baixo aqui. Interaja ao vivo. O Marcelo Paiva, ele pede a muitas pessoas, mas eu vou aproveitar aqui o ensejo do Marcelo, pra você contar uma piada. Ah, mas pra quê, Marcelo? Vai no meu canal, tem 200 vídeos. Você pode escolher o tema lá, é só clicar. Tem muita coisa lá. Muitas, né? Você já tá na internet. Clica lá. Vai lá. Porque lá é melhor, lá tem plateia, né? É igual esse vídeo que você assistiu aqui. Ó, o Gil faz uma seguinte pergunta, ele é lá do Sul. O que você acha do programa Zorra Total da Rede Globo? Vai mudar o programa, né? Eu tô muito curioso pra saber. Muito, muito curioso mesmo. Vai mudar até o nome do programa. Sério? É, vai chamar Zorra, porque eu tenho muitos amigos lá. E... Zorra deve ter o quê? Quase 15 anos já, no ar? Acho que tem mais. Por aí, né? Não, acho que são 15. E comecei no ano 2000. É, acho que é isso. E tá cheio de gente nova lá. A Calabresa tá lá, o Luiz Miranda tá lá. Luiz Miranda é maravilhoso. Nossa, um dos comediantes que eu mais admiro. Ele é maravilhoso. Tem muita gente nova lá. Vai mudar, gente. Tô curioso pra saber, né? O que será que vai acontecer. Bom, muitas outras perguntas. Daqui a pouco o programa está acabando. Bruno, passa as tuas redes sociais. Eu não fiz pauta, eu fui meio que atropelando aqui. Na época, na verdade, eu tinha muitas coisas pra te perguntar, mas aí... Alguma coisa que faltou? Ah, muitas coisas. Mas aí é bom que você volta pra contar. Tá bom. É... Eu tenho todas as redes sociais. É só jogar o meu nome e me procurar. Não tem lugar que eu não esteja. Eu tô no Twitter, Bruno Mota. Eu tô no Vine, é Bruno Mota. Eu tô no Facebook, é Bruno Mota. E a fanpage, você procura lá a fanpage. Tem lá 60 mil pessoas. E é... Tô no Vine, tô no Instagram. No Instagram, você entra lá no Instagram do Janderson, no Jan Rios. Você vai, Jan Rios. Instagram, Jan Rios, né? Clica lá que eu tenho uma foto nossa aqui nos bastidores. E o meu é Bruno Mota, oficial. E aproveita aí e já segue a gente. Sim, mas pra seguir o Jan, espera que a gente vai trocar o Twitter dele aqui nos bastidores. A gente começou a trocar, vamos atualizar o nome dele lá. Pois é, porque tá um pouco bagunçado. Bom, infelizmente eu não vou conseguir ler todas as perguntas, mas é bom que o Bruno volta, porque ele é acessível. Ah, mas lê mais uma. Chama pra bater um papo, ele vem... Ai, mas tem umas pesadinhas aqui, Bruno. Uau, mas tem problema. Você não queria polêmica? Tem umas pesadas. Não pode, não pode polemizar muito. Não, não vou polêmizar. Não queria manchetes de jornal. Não, com você não. Você é muito tranquilo. Bruno, você sempre leva bom humor. Essa é a tua profissão, tá na tua veia. Você é uma pessoa alegre e agradável. Sua mesa é verde. É o meu celular que fica aqui. É o teu celular que tá aqui, Bruno. Ficou verdinho aqui. Aqui, ó. Ficou bonitinho. Tempo real. Eu tô tocando aqui o tempo inteiro. Não para de tocar. Bruno, deixa uma mensagem pra quem tá em casa. Agradece quem te segue. É de verdade. As pessoas seguem você. É muito legal, né? A internet mudou o jeito que você fala com as pessoas. Porque a pessoa pode falar com você a hora que ela quiser. Ou às vezes você consegue ouvir das pessoas o que você não conseguiu ouvir antes. Porque não tem filtro nenhum, né? A pessoa fala o que ela quiser e você ouve. Você toma o pulso do que você tá fazendo. Então é muito legal interagir com as pessoas. Em qualquer rede social. Todas, todas... Cada uma tem o seu jeito, né? No Instagram é mais amor. As pessoas querem ver o que você fotografa. As pessoas querem curtir. No Facebook as pessoas querem debater. Polêmicas. No Twitter as pessoas querem reclamar, fazer piada. Então... E no YouTube as pessoas querem se divertir. Eu acho que não vai no YouTube e as pessoas querem se divertir. E na Flix as pessoas querem interagir. Interagir, tá vendo? Em tempo real. Todo mundo entra aqui na Flix e faz as perguntas pras pessoas que estiverem aqui sentadas. Pois é. Foram muitas perguntas. Bom, o programa termina aqui. Bruno, não quero agradecer. Acabou? É muito rápido. Não tinha fotos? Pois é. Não tinha um musical? Por isso que eu quero... Eu não vou cantar? Entrar no Guinness. Tá bom. Porque daí eu te convido. Gente, eu ia cantar, mas o programa acabou. Pois é. Eu trouxe a banda que não vai poder entrar, infelizmente. Vai fazer até passo doble. E as bailarinas também não vão entrar. Mas é porque acabou o programa. Bruno, sério. Tchau. Obrigado. De nada. Por ter vindo. Se você estiver assistindo numa reprise, interage comigo nas redes sociais que eu respondo a sua pergunta. Pois é. E ele responde mesmo. De verdade. Bom, você que ficou conectado, hoje recebemos o comediante Bruno Mota. Segunda-feira que vem tem muito mais que uma personalidade aqui, ao vivo, respondendo tudo o que você queria saber e que na TV você não tem a oportunidade de perguntar. Muito obrigado pela sua audiência. Curte tudo aí. Fica ligado na Flix, a TV mais acessada da web. E até segunda. Tchau. E aí Tchau. Tchau.